Olá, bom dia, quarta-feira, 29 de maio de 2024. Uma frase para a reflexão. Se um dia tivermos que escolher entre o amor e o mundo, vamos nos lembrar. Se escolhermos o mundo, ficaremos sem o amor. Mas se escolhermos o amor, com ele nós vamos conquistar o mundo. Vamos pensar nisto. E do projeto de leitura bíblica diária de Jeremias, no capítulo 23, versículos 16 a 22, que diz assim. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém, não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo irá bem. E dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. Então, eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei, a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um predemunho em cima da cabeça daquelas pessoas más. E essa ira não irá acabar até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse, Eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim que eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem. E assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Até aqui, então, a leitura bíblica para esta quarta-feira, 29 de maio de 2024. Em nome de Jesus Cristo, que todos estejam e fiquem bem. A graça, a bênção e a proteção do Senhor nosso Deus. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.